Eu acho que vocês vão adorar. Os últimos donos eram bem cuidadosos. A mulher. A mulher era decoradora. Então a casa é toda arejada. E tem uma garagem enorme. Ah, a cozinha. A cozinha é toda planejada. Vocês vão adorar. Vem ver. Aqui tem uma área toda arejada. Os armários têm um toque retrô. E o forno é embutido. É o moderno e o vintage no mesmo ambiente. Gostaram? Ah, tenho mais coisa para mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos? A casa é enorme. Vocês vão achar tudo muito, muito bárbaro. Aqui, por exemplo, aqui você pode ver, tem a sala de jantar. E é tudo muito gostoso. A mulher que fazia a decoração aqui, ela era dona. Então você só pode ter um teste. Oi, meu bem. Você não vem? Vocês vão gostar de tudo. Vocês vão amar. Eu tenho certeza. Como eu estava explicando para ela. Aqui, quando a gente sobe, os quartos são amplos. Ah, e todos. Todos com suíte. A vizinhança. A vizinhança é bem calma. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eles são muito agradáveis. Tudo muito, muito peculiar. Ah, vocês podem vir. Vou mostrar para vocês a suíte máster. Se eu fosse vocês, eu efetivaria essa compra agora. Sinceramente falando. Ah, claro. Nós gostamos muito, mas eu gostaria de ter um tempinho a mais para conversar sobre a compra da casa. O senhor poderia, por favor, nos dar licença? Ah, sim. Claro, como não. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou até o carro, vou fazer algumas ligações e eu volto daqui uns 10 minutinhos, mais ou menos. O senhor pode demorar um pouco mais. Ah, muito obrigada. Ok. Vamos. Rápido, não temos muito tempo. Calma, Lívia. Entrar no mundo dos mortos é muito perigoso. Mas eu preciso saber. Eu preciso saber se ele veio comigo. Quando chamamos um espírito, todos podem ouvir. Silêncio. Vamos começar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estela! Estela! Tchau. 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 Tchau.